Agora a gente conversa com o vereador Marquinhos Paz, que fez parte também dessa sexta reunião ordinária e fala também de suas indicações. Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos internados aqui da WebTV Notícia. Pois é, Gonçalves, graças a Deus, mais um requerimento aprovado aqui nessa casa. É o número 374, que pede à Secretaria de Ação Social, doutora Flávia Mello, a implantação do programa Idoso e Movimento na comunidade de Serra do Carneiro. É um pedido daquela população, muitas senhoras têm me procurado e é importante que seja atendido e, se Deus quiser, aquela comunidade vai ser beneficiada por esse programa. Eu quero aproveitar o momento também, Gonçalves, e agradecer à Secretaria de Infraestrutura, ao prefeito Orlando Jorge, um pedido, acho que de todos os moradores daquela zona rural, da área de Serra do Carneiro, da área do Sítio Guia, lá do loteamento Guabirá, o loteamento Cruz de Pedra, lá no Cedro, e, graças a Deus, ontem foi concluído o loteamento Guabirá e o loteamento Cruz de Pedra. Já demos um início lá na Serra do Carneiro, nas ladeiras, que a gente agradece até a Papai do Céu, pelo momento, pelo tempo de estiagem, nesses quatro dias já, desde quinta-feira passada, e o maquinário da Secretaria está todo naquela região. E dizer ao povo que, se Deus quiser, tenha paciência, vai ser atendido todo mundo. Amanhã vai ter que ir para o Cumbi dos Macacos, tem um serviço de emergência lá, que a comunidade lá pediu as Kombi, Toyota, que roda lá, que carrega os alunos para ir em escolas, estão parados lá, sem ter locomoção. Então, foi solicitado e o prefeito vai encaminhar todo o maquinário para lá. Aí, ter paciência, o pessoal da comunidade do Sítio Guia, e lá de Serra do Carneiro, que as máquinas, se Deus quiser, vai voltar. Ao mesmo tempo, também, eu quero agradecer ao prefeito por a atenção dada a essas comunidades. E também, Gonçalves, dizer à comunidade do Cedro, de Urucuba, que está sendo muito pedido a questão da ponte lá de Cedro. naquela ponte, a gente sabe que está, já há alguns meses, esperando aquela reforma. E o prefeito já pediu, até que eu conversasse com o povo, e eu estou aqui tornando em público, que, se Deus quiser, passando o inverno, a licitação já foi aprovada, tudo prontinho, um projeto de revitalização da questão de luminária, toda a reforma daquela ponte vai ser feita. Agora, a gente precisa ter paciência e aguardar o inverno para passar, para ser iniciado aquele trabalho. No momento, no mais, é isso que eu queria falar. E dizer a todos vocês, que quiserem nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o nosso Instagram, que estamos mostrando, estamos mostrando o nosso trabalho, e também aceitando todo o pedido. Qualquer pessoa que seja, pode mandar os pedidos aí na sua comunidade, se quiser a presença do vereador aqui, pode contar comigo, que eu estou à disposição. Um abraço a todos.